convido Lisandro Lemos Machado para apresentar o artigo completo, estudo sobre recursos tecnológicos nas escolas municipais de Passo Fundo do Instituto Federal Sul Rio Grandense Campus Passo Fundo Olá, muito obrigado então, relatar que um estudo que foi realizado na especialização em linguagens e tecnologias na educação, que é ofertado aqui no Campus Passo Fundo desenvolvida então pelo Lucas e por mim que trata então da questão de estudar os recursos tecnológicos inseridos nas escolas municipais de Passo Fundo o tema então se trata de uma análise em loco das ferramentas digitais empregadas no processo de ensino e aprendizagem nas escolas municipais de Passo Fundo, então a ideia é foi de ir até as escolas efetivamente e conversar lá com os que estão inseridos no processo para tentar compreender como que se dá o uso, a presença dessas tecnologias dentro do ambiente o problema que motivou a pesquisa surge da questão da realidade das escolas públicas municipais como que ocorre o processo de utilização de recursos tecnológicos por professores e alunos nesse ambiente escolar então se sabe que existe uma orientação muito grande da Secretaria Municipal de Educação de Passo Fundo já há um bom tempo em trazer recursos em tentar proporcionar que as escolas municipais tenham acesso a tecnologias então a ideia foi de ir nessas escolas e tentar observar conversar e ver como que se está se fazendo essa presença o objetivo geral então foi de identificar a existência de recursos tecnológicos e ferramentas digitais disponíveis nas escolas bem como mapear o uso dos mesmos no âmbito educacional para os docentes e discentes então procurar pegar a visão dos professores e também pegar a visão dos alunos poder ter essa compreensão do todo especificamente falando então foi-se averiguar o suporte e a presença de recursos tecnológicos em ferramentas digitais no ambiente escolar e identificar como ocorre a utilização de recursos tecnológicos pelos professores verificar de que forma os estudantes se relacionam com as tecnologias no ambiente escolar comparar e analisar os dados obtidos em relação à utilização das tecnologias e recursos digitais no ambiente escolar e a justificativa para isso é justamente essa presença então sabe que as tecnologias na educação não é algo novo então é algo que é tratado já há bastante tempo inclusive foi usado ali a referência do Papert que é uma pessoa uma autoridade nessa área que desde a década de 60 já falava dessa questão da possibilidade de incrementar lá os processos de ensino usando a questão dos computadores não apenas para melhorar a aprendizagem mas para fazer o apoio das diferentes formas de pensar e de aprender e a lei das possibilidades então é uma movimentação que vem desde então e hoje em dia é cada vez mais a gente consegue ir como eu comentei dentro do Porto Mundo sempre posse fundo mas em várias outras esferas essa movimentação para se trazer esses recursos tecnológicos para o ambiente educacional bom num primeiro momento então se partiu para estudar as tecnologias no ambiente escolar então essas chamadas novas tecnologias então as tecnologias digitais elas podem variar de significado e utilização dependendo da percepção de cada pessoa que se apropria dela então o que é o celular por exemplo para mim pode não ser a mesma coisa representada pela outra pessoa então a percepção varia de um para o outro essas tecnologias elas existem e elas têm significados dentro da sociedade e também dentro do ambiente escolar então quando aplicado dentro desse contexto da escola pública ele pode ter um significado totalmente diferente de acordo com a realidade dos elementos que estão ali então o professor pode enxergar aquele recurso de uma maneira o aluno pode enxergar esse mesmo recurso de uma outra maneira a questão também do acesso então o acesso aos recursos pode diferenciar o professor vai ter uma experiência com esses recursos a partir do seu acesso assim como os alunos também vão ter uma experiência com esse recurso a partir do tipo de acesso que ele pode ter tido a ele nesse sentido usando o Teixeira como referência se torna importante pelo reconhecimento de que a apropriação desses aparatos tecnológicos pode contribuir significativamente decisivamente para processos de construção do conhecimento então aquilo que se espera quando se insere um recurso tecnológico digital no ambiente da escola que justamente ele possa servir de maneira a contribuir para o processo que ocorre só que claro esse processo dentro da formação continuada e aí se utilizou o Melo Neto como referência não pode se limitar a uma única dimensão pedagógica e apresentar-se descontextualizada nem a formação inicial pode ser definida como anterior à ação do professor então a formação desse professor também é muito importante a forma com a qual ela ocorre também vai representar muito disso então tem a gente sabe de muitas experiências aí de cursos de formação então se procura estimular o uso da tecnologia mas a maneira que isso é feito também é fundamental então em cima do estudo se pretendeu sabendo que os recursos estão aí sabendo que as escolas estão recebendo esses contextos que professores e alunos cada vez mais têm contato com a tecnologia se foi a campo para pegar lá o cenário nas escolas então como que está acontecendo essa apropriação que recursos que a gente pode encontrar lá e como que os elementos que se relacionam dentro desse ambiente enxergam esses recursos então foi feito um recorte então se eu for trabalhar com duas escolas de realidades distintas eu havia sido feito um estudo anteriormente de maneira informal de como que as escolas recebiam esses recursos então foi feita uma pesquisa lá com cada responsável do laboratório de informática das escolas municipais de Passo Fundo levantando alguns aspectos e aqueles que apresentaram então realidade mais completa e aquele que apresentou uma realidade não tão completa assim em termos de recursos existentes a gente pegou então o que seria o melhor caso e o caso não digo pior mas o caso que apresentou ali menos recursos ou menos tecnologias presentes no contexto então foram duas escolas de bairro se pegou então como público quatro professores e quatro alunos sendo dois professores do sexto ano e dois professores do nono ano pensando no ensino fundamental 2 então os professores que trabalham mais ali no início e os professores que trabalham no último ano e também para ter a outra visão dois alunos do sexto ano e dois alunos do nono ano então isso em cada uma das escolas então seriam quatro professores e quatro alunos da primeira escola mais quatro professores e quatro alunos da segunda escola atualizando então 16 entrevistas então a ideia foi ir até a escola e conversar presencialmente com os professores e com os alunos então fazendo uma pesquisa qualitativa pegando as opiniões e as impressões deles a partir das conversas estabelecidas com eles então se teve um formulário específico para ser utilizado com os professores nele se procurou então trazer a conceituação do laboratório de informática pela visão deles a utilização do laboratório de informática e de outros recursos tecnológicos então tentar identificar qual é o uso feito do que existe pelo laboratório de informática e se também eles fazem uso de algum outro recurso tecnológico e não ser necessariamente o laboratório em si e também buscar a percepção sobre o uso da tecnologia pelos alunos em atividades orientadas e fora da escola e como sua formação para trabalhar com ela e se teve também o segundo questionário que é aí um formulário específico para os alunos ali se buscou então ver como que eles conceituavam o laboratório de informática da escola e responder então seus professores como que seus professores costumavam utilizar esse laboratório se os professores utilizavam outra tecnologia além do laboratório de informática e a percepção que eles têm quanto à utilização das tecnologias pelos seus professores e também quais as tecnologias que eles têm acesso fora da escola e como que eles as utilizavam daí com base nisso foi-se então até as duas escolas foi conversado então com os professores e com os alunos em casa uma delas e a partir daí então se teve os resultados dessa aplicação então em relação aos professores então tanto da escola a gente chamou então de escola A e escola B em relação à avaliação que eles faziam do laboratório de informática existente na escola então na escola A os quatro professores entrevistados avaliaram o laboratório de informática como bom ou regular então que atenderia ali a demanda deles para a utilização informando que o uso se dava por planejamento prévio então tinha um planejamento para poder fazer o uso desse laboratório de informática na escola B apenas um professor consideram então um laboratório de informática bom o destaque é que esse professor era novo na escola então daqui a pouco ele não teve tanto contato assim com o laboratório sendo que os outros três pacificaram o laboratório como ruim ou regular então essa impressão foi do único professor e uma opinião que ficou então não desse professor mas de outros professores que os equipamentos são muito ultrapassados e constantemente dão problemas então eles inclusive não utilizavam tanto assim o laboratório por causa disso então as máquinas estavam antigas não davam mais o suporte para se fazer atividades que demandassem muito processamento e também o fato de daqui a pouco ir para o laboratório essas máquinas serem antigas e acontecerem problemas durante o uso que é algo bastante comum em computadores que não passam por manutenção ou que realmente sejam mais antigos em relação a utilização de outros recursos então se perguntou para os professores se além do laboratório de informática eles também utilizavam alguma outra tecnologia então dos oito professores então pegando as duas escolas apenas um deles relatou que não utiliza nenhum outro tipo de recurso os demais citaram como recursos utilizados notebook data show trazer materiais em pendrive e também utilizar videoaulas em meio às aulas convencionais sem uso do laboratório de informática também foi relatado por alguns o uso do celular e até é destacada a fala de um professor que ele ressalta que o celular é proibido por lei mas sempre dando um jeitinho à noite uso o celular para chamadas conceitos e conteúdos além de auxiliar os alunos com pesquisas então aqui a gente vê essa relação conflituosa que existe ainda do celular dentro da escola são as escolas que proíbem o uso do celular mas ao mesmo tempo sabendo que é um recurso que existe que muitas vezes inclusive o professor os alunos eles têm acesso a essa tecnologia mas tem toda aquela questão de como se faz o uso então muitas vezes se interpreta que o celular em sala de aula é usado apenas para se dispersar que vai ser utilizado em atividades alheias a aula mas chega inclusive a proibir que os alunos possam utilizá-los em sala por outro lado professores que enxergam nesse recurso uma possibilidade de utilização até mesmo no contexto de ter um laboratório de informática que não esteja adequado que não funcione da maneira que se espera então se tem acesso à internet usando o celular se pode tentar de alguma forma ou de outra utilizar ele em benefício do processo na formação para atuar com tecnologias apenas um professor falou que não tem conhecimento ou seja não recebeu nenhum tipo de formação nesse sentido os demais todos relataram que a Secretaria de Educação proporcionou a eles formação nesse sentido a gente sabe que o município de Passo Fundo ele tem uma secretaria bem atuante nesse sentido de proporcionar formação qualificação cursos para os seus professores então dá para ver que todos todos não né mas a maioria dos set todos eles tiveram essa possibilidade o que que eles relataram nessa questão então quando se falou da formação com tecnologias né problemas com infraestrutura né então daqui a pouco recebe a formação para utilizar lá determinados recursos que são disponíveis por exemplo no ciberespaço e daqui a pouco chegar na escola e não ter uma infraestrutura que suporte isso seja de máquina seja de conexão à internet que também é um problema recorrente e isso acaba fazendo que fique difícil de acompanhar essas inovações tecnológicas então daqui a pouco na teoria eles aprendem no curso de informação eles aprendem mas na hora de ir para a escola eles não têm a estrutura necessária para que isso seja efetivo né bom então essa foi a parte com os professores daí procurando ter a visão dos alunos né então se entrevistaram também quatro alunos em cada escola e as impressões que eles tiveram então em relação ao laboratório de informática né na escola A apenas um aluno relatou uso né então os outros três alunos disseram que os professores não utilizam o laboratório de informática dois deles consideram o laboratório bom e outros dois consideraram o laboratório ruim ou regular na escola B nenhum deles relatou uso então aqui a gente pode ter aquela noção né que as professores indicaram que o laboratório estava defasado que as máquinas não funcionavam bem então dá para ver que realmente eles acabam não indo para o laboratório né e apenas um aluno desses quatro entrevistados considerou esse laboratório bom né talvez tenha utilizado ele num outro momento de disciplina ou num outro ano né a questão como que eles veem a questão a utilização de outros recursos por parte dos professores então na escola A um aluno relatou então que o professor libera o uso de celular em sala de aula para fins de pesquisa né inclusive tem um comentário dele né que disse não eu acho que é só o laboratório porque o celular não dá é proibido né então tem essa visão alguns permitem o uso do celular e outros professores não permitem o uso do celular então dá para ver que aí existe uma questão né na escola B três alunos citaram o uso do projetor para assistir a videoaulas filmes e outras atividades e um aluno relatou o uso do celular para facilitar nas aulas e torná-las mais interativas de novo o uso do celular aparece no contexto então da outra escola em relação em relação a formação dos professores para atuar com as tecnologias na escola A dois alunos relataram que percebem certa dificuldade dos professores quando eles tentam fazer o uso das tecnologias em sala de aula na escola B um aluno percebe dificuldade então os professores também na hora de usar em sala tem um relato inclusive de um deles que diz que em sala de aula os professores não usam muito de vez em quando então eu percebo que não usam muito então na escola B tem essa questão da dificuldade do uso dá para ver que na B é menos inserido isso dentro do contexto educacional pelo público que foi selecionado já na escola A por mais que se tenha então mais recursos que a B dá para ver que ainda assim não quer dizer que esteja sendo plenamente utilizado dá para ver que os alunos relatam dificuldade por parte dos professores de fazer essa utilização com base nisso então das respostas que foram coletadas fica claro difícil mensurar e quantificar o quão efetivo o laboratório de informática funciona em cada uma delas pegou ali uma impressão de um público reduzido então quatro professores e quatro alunos não dá para ter um panorama total para isso ter que fazer um estudo mais aprofundado dentro da realidade específica de cada escola até para tentar enxergar isso melhor daqui a pouco alguns professores utilizam melhor os recursos mas não foram entrevistados ou daqui a pouco os entrevistados ali dá para ter um panorama maior sobre o uso do próprio recurso deu para identificar que existem recursos nas escolas seja o laboratório de informática seja um projetor tanto os alunos quanto tantos professores quanto os alunos entendem que as tecnologias presentes nas escolas são ultrapassadas não funcionam como gostariam ou não tem conexão adequada então em alguns casos é a estrutura de máquinas que é ruim em outros é a questão da conexão que não é boa então não existe um consenso dizendo que é pleno então isso deu para se perceber nessas questões inclusive na escola que se tem ali um laboratório com condições melhores deu para perceber umas falas ali pelo menos dos alunos por exemplo que existe uma carência nessa utilização o fato que também chama atenção é o uso do celular que pode ser utilizado como aliado a essas tecnologias ultrapassadas porém deve haver formação e treinamento dos professores uma conscientização do uso pelos alunos então o que dá para perceber é o celular ele está presente isso é algo inegável agora a questão da utilização também deve perceber que existe um sentido da escola constituição não vê muito bem a questão do uso inclusive chegando a proibir ele mas por outro lado se percebe que há a utilização por parte dos professores então eles procuram trazer esse elemento então seria muito possivelmente sim algo a ser explorado no sentido de daqui a pouco ter uma visão um pouquinho maior sobre o uso dele então de maneira pedagógica como que isso pode se dar da melhor maneira daqui a pouco tem uma formação específica para isso daqui a pouco discutir dentro da própria escola como que isso pode acontecer daqui a pouco liberar eles ou ter um contexto de utilização diferenciado não proibir totalmente então é algo a ser pensado então aí existe alguma coisa que dê para perceber tanto na escola A quanto na escola B então é é uma tendência muito forte daqui a pouco o laboratório de informática ter um custo de manutenção complexo e é realmente daqui a pouco partir do lado da tecnologia móvel uma possibilidade também essa pesquisa forneceu uma amostragem de duas realidades distintas vivenciadas pelas escolas municipais então justamente se procurou trazer essa distinção entre as escolas que é o que a gente comentou anteriormente se fez um mapeamento entre várias escolas e se destacou essas duas justamente pela diferença que se tinha para tentar enxergar como que se dá a questão do uso mas claro futuramente o ideal seria justamente em cada uma das escolas municipais tentar fazer essa análise porque que nem foi dito anteriormente também existe uma movimentação do município em dar recursos para as escolas em investir em qualificação de professores investir em conexão de internet e tentar entender e ver como que isso está acontecendo efetivamente daqui a pouco as ações estão acontecendo mas como que isso está se refletindo diretamente lá dentro do ambiente educacional então esse é um ponto a ser dito a gente pode mais ou menos tirar um termômetro disso pela escola A que é uma escola que aparentemente tem melhores recursos tem ali um laboratório mais funcional e que a princípio tudo se pode perceber das opiniões coletadas não tem funcionamento total então não está sendo sempre utilizada existe uma questão de dificuldade que acabou sendo relatada então isso são questões a ser dito esse foi um contexto de uma escola então daqui a pouco nas demais escolas como será que isso está acontecendo também então seria algo interessante e claro tendo um tempo maior de pesquisa podendo fazer esse aprofundamento daqui a pouco até mesmo conversando com mais professores envolvidos nessas escolas mais alunos para ter um campo maior de visão desse processo então fica essa possibilidade de estudos futuros para fazer esse mapeamento mais elaborado ficam então as referências utilizadas então se procurou ali trabalhar com os contextos de uso então a questão da cibercultura do uso das tecnologias educacionais então o Levy o Papert e também toda a questão da utilização das tecnologias na educação algo que embasou ali todo o processo realizado no mais fica então aí os nossos contatos então o Lucas e meu muito obrigado pela oportunidade o o e o